Está começando agora o programa Encontro com Cristo que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Olá, ou nós vivemos a vida com alegria ou nós corremos o risco de perder a fé, dizia o Papa São Paulo VI. Todos os dias são dias de Deus. E por isso, inspirados por Ele, nós vamos hoje ouvir o tema Alegria para os dias de tristeza. Você tem vivido momentos de tristeza? Você quer vencer estes momentos? Abre o coração. E se você quiser rever estes programas, é fácil. Entre no nosso canal no YouTube TV Encontro com Cristo e por favor inscreva-se, clique no sininho e dê um like. Bom programa. João Paulo II diz Só Jesus conhece nosso coração, nossos desejos mais profundos. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nos dias de tristeza, a vida pode parecer pesada e o coração carregado por um fardo de dor e desânimo. Nessas horas, a alegria parece distante e quase impossível. No entanto, a promessa de Deus e é aqui que eu quero que você preste atenção. É clara, a tristeza não dura para sempre. Assim como a noite dá lugar ao amanhecer, a dor cede espaço à alegria que Deus oferece. A tristeza, ela faz parte da nossa experiência humana e Deus não a ignora. Ele entende os nossos momentos de lamento, mas Ele quer que a gente entenda que a alegria é uma realidade reservada para aqueles que o buscam e confiam nele. A alegria que Deus nos dá não depende do momento, de nós, de circunstâncias, de pessoas ou da ausência de problemas, mas da sua presença constante diante de Deus. mesmo nas lágrimas, mesmo nas lágrimas, você pode ter a certeza que Ele está ao seu lado, trazendo conforto, renovando sua esperança. No Salmo 29, versículo 6, está escrito, E aí nós aprendemos uma lição importantíssima. O choro é temporário, mas a alegria que vem de Deus é perene, é eterna. O amanhecer espiritual pode demorar a chegar, mas a fé nos dá força para não desistir. Força para esperar. Nos momentos de tristeza, podemos encontrar refúgio em Deus, sabendo que Ele nos sustentará e trará de volta a alegria ao nosso coração. Se você está enfrentando dias de tristeza, lembre-se de que Deus está preparando um novo amanhecer para você. A alegria virá, não porque os problemas desaparecerão de modo instantâneo, mas porque o Senhor transformará seu coração, enchendo-o de esperança e de paz. Hoje, confie neste poder de Deus, porque a alegria prometida por Ele sempre prevalece, mesmo depois das noites escuras. Pai, em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo, confirma esta graça na vida destes teus filhos e filhas, para que nestes momentos de tristeza experimentem a alegria, fruto do Espírito Santo. Amém. Eu sei que todo mundo me chama de pidão, mas não tem outro meio a não ser este para continuar chegando até você. Por isso, eu peço, o programa que você está vendo, alguém está ajudando a mantê-lo no ar. que tal você fazer parte da nossa ação entre amigos hoje? Doe o quanto você puder, não importa a quantia, mas nós precisamos da sua ajuda para manter este trabalho. O pidão está pedindo. Obrigado a você. Use o QR Coach ou a chave Pix. de novo, use o QR Coach ou a chave Pix e de coração, Deus abençoe a você. A bênção da água com o padre Alberto Gambarini. Hoje nós vamos fazer a oração para vencer a maldade dos inimigos. não permita que o mal que os outros tentam fazer contra você tire a sua paz e a coragem para continuar caminhando. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém E agora que você possa colocar a mão no seu coração para pedir esta proteção contra os inimigos Deus maravilhoso e Deus bendito neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão com esta mão no coração eu peço que os teus anjos possam defendê-los contra todos os inimigos e abençoa esta água para que seja o sinal visível desta proteção do céu Amém Beba um pouco desta água que o Deus todo poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres defenda você da maldade de todos os seus inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Estamos na Quaresma de São Miguel e eu quero convidar você a se revestir com a armadura do kit combatendo o bom combate que tem dois livros Batalha Espiritual e Poderoso e Humilde São Miguel com 30% de desconto estes livros farão a diferença em sua vida você os adquire ligando de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 ou entrando no nosso site loja encontrocomcristo.com .br ou também nas melhores livrarias católicas perto de você o anjo Gabriel disse a Virgem Maria e hoje ele diz para você para Deus nada é impossível qual é o teu impossível agora creia que nós vamos abrir as comportas do céu e o impossível vai acontecer Deus maravilhoso na palavra do arcanjo Gabriel que para ti nada é impossível agora com a força do Espírito Santo em nome de Jesus realiza o impossível da vida destes teus filhos e filhas sim ó Deus as comportas do céu estão se abrindo e confirmando um milagre amém se você crê que está acontecendo diga o impossível está acontecendo obrigado a você que hoje fez a sua doação com quanto você pode para que o programa Encontro com Cristo continue no ar lembre-se é muito simples use o QR Code ou a chave Pix e você estará realmente sendo amigo do Evangelho Deus abençoe aqui é seu lugar Encontro com Cristo